Perfeitamente com relação ao assassinato ocorrido na cidade de Sarandi, onde a vítima, Vladimir Herculano Pereira, de 29 anos de idade, foi executado com uma facada no pescoço. A polícia civil já tem o nome do autor do crime. Trata-se de Edson Silva de Farias, de 26 anos de idade. Segundo as informações da polícia, tanto a vítima quanto o autor já contavam com várias passagens pela polícia. A polícia civil de Sarandi já pediu a prisão preventiva do autor. Na realidade esse crime ocorreu e logo em seguida já foi identificado o autor dos golpes de faca. O advogado desse rapaz aí manteve contato conosco e disse que o apresentaria logo na sequência. Não o fez. Em virtude disso, a autoridade policial já de imediato solicitou o mandato de prisão para que então ele, estando em qualquer parte do Brasil, em sendo localizado, seja efetuado essa prisão. A polícia já sabe a motivação do crime? Eles estavam em um bar, uma lanchonete do bairro onde ambos moravam e se desentenderam por motivo fútil. Inclusive ingeriram muita bebida alcoólica, talvez esse seja um dos motivos. E na rua foram acertar as contas cada um com uma faca na mão. Os dois já são conhecidos aqui da Delegacia de Polícia de Sarandi? Sim, os dois já cumpriram pena inclusive aqui na Delegacia de Sarandi. Eram bem conhecidos no meio policial e agora cabe a polícia aí tentar efetuar a prisão desse rapaz enquanto antes. Com imagens de Rubens Lima, repórter Paulo César da Delegacia de Polícia de Sarandi para o radar da notícia. Eram bem conhecidos no meio policial e agora cabe a polícia. Com imagens de Rubens Lima, repórter Paulo César da Delegacia de Sarandi.